Pergunte a Loura Burra Aí, ô Loura Burra, queria que você me tirasse uma dúvida aí. É o seguinte, esse portuga aí que ganhou o prêmio Nobel, esse tal aí de José S. Amarrago, essa parada aí, esse cara manda bem mesmo ou é só a gata? Olha, gato, o prêmio Nobel de literatura pro escritor José Saramago foi super merecido. Ah, e o bife! Enfim, afinal de contas, o escritor de Jangada de Pedra e todos os nomes é sem dúvida um grande nome da literatura portuguesa, embora eu ache que seu estilo às vezes peque um pouco pelo excesso de barroquismo, enfim. Agora, fofinho, o seu melhor livro é sem dúvida o Memorial do Convento. Ai! Loura Burra! Ô, Convento, Convento é legal! Convento rola altas ondas! Maneiro! Pô, essa Loura Burra não é tão burra assim, não, hein? Pergunte a Loura Burra. Loura Burra! Dona Loura Burra, a madame pode me explicar esse negócio do Cozovo? Loura Burra! Ah, queridinha, a situação da região do Cozovo é muito complexa. A minoria albanesa quer a sua independência, mas é preciso saber como é que os sérvios, os croatas, os montenegrinos e os bosnios e os erzegovinos vão reagir. É dessa conjuntura toda, minha amiga, que depende do futuro do Cozovo. Loura Burra! Ih, madame, a senhora é burra mesmo, hein? Eu tô perguntando o que é que eu faço Cozovo. É frito ou é estrelado? Pergunte a Loura Burra. Loura Burra! Ô, dona Loura Burra, eu queria saber por que é que essa tarde, essa taxa de juros, vive subindo o sol. Loura Burra! Chuchu, eu vou tentar explicar bem bonitinho pra ver se você me entende. Pra não perder as reservas cambiais, o governo foi obrigado a aumentar as taxas de juros de modo a atrair o capital externo. Na minha opinião, o povo seria muito mais adequado se ele fizesse um controle cambial com uma política de incentivo à produção agrícola. Entendeu, tigrão? Loura Burra! Eu não entendi nada. Essa Loura é burra mesmo, sou.